Hoje eu vou explicar pra você o porquê muitos afiliados fracassam na hora de tentar viver da internet, na hora de tentar vender produtos digitais, produtos físicos. Por que que acontece isso? Por que que muitos afiliados não obtêm resultado? Será que é o fim dos afiliados? Será que não dá mais pra trabalhar como afiliado? Gente, você quer saber a resposta pra essa pergunta? Então assista esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com. Eu sou afiliado de produtos digitais desde 2014, não é de hoje, né? Trabalho há um bom tempinho como afiliado, sou empreendedor digital e sou muito bem sucedido nessa área. Ok, mas então por que que muitos afiliados, muitas pessoas que tentam entrar nesse ramo não conseguem trabalhar? Olha, principalmente nesse momento em que você tá assistindo esse vídeo ou no momento que eu tô gravando. Pessoal, eu vou falar pra você aqui o fator principal que causa o fracasso dos afiliados. Sabe qual é? É o excesso de estratégias. Exatamente o que você ouviu, o excesso de estratégias pra você vender como afiliado. Mas cara, como assim, né? Você deve estar se perguntando por que que o excesso de estratégias pra vender como afiliado me atrapalha a vender como afiliado. Se existem inúmeras estratégias pra vender, isso não é um ponto positivo? Sim, é um ponto positivo. Mas, pra quem tá iniciando, é um ponto super negativo também. E eu vou explicar por quê. Quando eu comecei no marketing digital, lá em 2014, existiam no máximo três estratégias pra você vender na internet, gente. Google Ads, Facebook Ads e Facebook, tá? Isso mesmo. Quando eu digo Facebook e não Facebook Ads, é vender no orgânico no Facebook. E, naquele momento, o pessoal tava começando a descobrir o poder do YouTube. Mas, praticamente ninguém usava o YouTube mesmo pra realizar vendas, né? A galera usava muito blog também. Então, a galera usava muito Google Ads. Então, fazia um anúncio no Google Ads, vendia demais. Fazia anúncio no Facebook Ads, vendia muito bem. E usava blog, e no blog colocava um vídeo lá, usava o YouTube pra subir o vídeo e colocar no blog. Mas o YouTube em si não era utilizado. E como eram só praticamente essas três estratégias que realmente davam o certo, o que acontecia? As pessoas que começavam, elas focavam muito mais. Elas focavam naquilo ali, ó. Começavam, por exemplo, no Google Ads, focavam no Google Ads e ponto, bicho. Já começava a obter resultados financeiros. O outro focava no Facebook Ads, mandando pra lista e tudo mais, já começava a ter resultados. Ou focava no blog, posicionava o blog e começavam a ter resultado. E hoje? O que tá acontecendo hoje? Hoje, a cada dia que passa, a cada vez que você entra aqui no YouTube, por exemplo, eu tenho certeza que aparece uma multidão de pessoas querendo mostrar uma técnica nova pra você vender na internet. Nossa, vamos vender pelo Tabula, pelo Outbrain, que são outros tipos de anúncio. Ó, tem uma nova estratégia pra vender no YouTube. Ah, ó, tem aqui pra você agora o LinkedIn. Ah, tem o Twitter. Ah, tem o Instagram. Ah, tem o Facebook. Ah, todas essas estratégias funcionam? Sim. Só que qual é o problema, gente? Qual é o maior problema? É que como tem muitas estratégias, a pessoa que tá começando agora, ela quer o resultado rápido. Ela quer, ela tem a ânsia pelo resultado. E ela não tem paciência pra executar nenhuma das estratégias. E ela pula de galho em galho. Ela fica pulando de galho em galho. Então, ela vê um vídeo lá de um cara falando que o Google Ads dá resultado. Aí ela vai lá e tenta fazer anúncios por conta mesmo. Às vezes nem investe num treinamento, tenta fazer anúncios por conta. Aí faz uma semaninha de anúncio, não dá aquele resultado que ela queria. Aí ela vai lá no YouTube de novo, ou no blog, ou no Instagram de alguém. E o cara tá falando, por exemplo, sobre dropshipping. Ah não, uau, o negócio é vender produtos físicos por dropshipping. Aí ela para de trabalhar com o Google Ads e vai lá pro dropshipping. Fica uma semaninha no dropshipping, também não deu resultado, ela vai lá pro Facebook Ads. Aí não deu resultado também, ela vai pro YouTube. Aí faz um vídeo, dois, para também. Aí ela pega e vai pra outra estratégia e assim por diante. Gente, o problema não são as estratégias. Como eu falei aqui, o problema é você não ter consistência e ter paciência pra executar a estratégia até dar certo. Todas essas estratégias funcionam. Só que se você ficar pulando de galho em galho e não dar tempo pra que a estratégia valide, pra que você consiga realmente entender, consiga aprender e fazer as coisas da maneira correta, você não vai conseguir sair do lugar. Ó, um exemplo aqui só pra você entender claramente. Imagina que você queira se tornar um lutador de jiu-jitsu, né? Você quer ser um lutador de jiu-jitsu. Aí você começa as aulas lá no jiu-jitsu. Começa hoje as aulas no jiu-jitsu. Só que você faz um mês de jiu-jitsu e aí você vê que você apanha de todo mundo lá, né? Por quê? Porque a galera que tá lá tá muito mais tempo que você. Aí o que você faz? Ao invés de você continuar no jiu-jitsu, fala, não aguento mais, tô apanhando muito aqui. Eu vou pro judô. Aí vai lá pro judô, fica mais um mês no judô apanhando também. Por quê? Porque a galera tá muito mais tempo que você lá. Aí você fala, não, cansei de apanhar. Agora eu vou no karatê. Você vai no karatê é a mesma coisa, né? Aí você vai pro taekwondo, você vai pro muay thai, você apanha de todo mundo. Por quê? Porque você não deu tempo pra você aprender de verdade, pra você ganhar experiência, pra você realmente validar aquela estratégia. Então, quando você quer se tornar, por exemplo, lutador, ser faixa preta, exige tempo, gente. Exige tempo. Você tem que focar naquilo até dar certo. Você pode perceber, os grandes lutadores de qualquer área, e vamos colocar o jiu-jitsu novamente, são pessoas que estão há anos lá, ó, lutando, estudando estratégias. Qual é o melhor golpe? Qual é a melhor forma? E a prática também leva à perfeição, tá? Não é só estudar, você tem que pôr em prática. Então, tome cuidado, gente, com isso aí, nesse quesito de querer realmente abraçar o mundo, ou de não ter paciência de colocar uma estratégia só até dar certo. A maioria das estratégias dão resultado. O ponto é que ela só vai dar resultado a partir do momento que você tiver consistência, aplicar até dar certo, tá bom? Então, assim, você tá começando agora no marketing digital, quer obter sucesso, quer se tornar um empreendedor digital de sucesso, um afiliado que realmente vende na internet, aplique uma estratégia até dar certo, gente. Esse é o maior conselho que eu te dou, tá bom? Aplique uma estratégia até dar certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Olha, pode parecer até que é uma informação básica aqui, mas não é. Não é mesmo, porque dos anos que eu tô nessa área, a maior reclamação que eu vejo das pessoas é essa. Wesley não conseguiu ter resultado na internet, eu já tentei de tudo pra ter resultado na internet. Aí eu vejo o tudo dele, o tudo é que ele fez picado, um monte de coisa, entendeu? Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Fique com Deus.